Nossos problemas de hoje são uma decorrência direta do 15 de novembro de 1879, porque você introduziu no Brasil o domínio dos grupos de interesse sobre absolutamente tudo, sobre a política, sobre a economia, sobre a sociedade. Eles é que passaram a reger o Brasil a partir do golpe do 15 de novembro de 1879. Antes disso, existia o imperador que moderava, que balanceava essas forças. As forças das oligarquias sempre existiram, sempre vão existir. Agora, você precisa de um sistema que não permita que uma dessas oligarquias assuma o poder completo. Então, você tem que fazer essa moderação. E perdemos esse poder. Ficamos aí com um estado, um vácuo de poder que foi assumido rapidamente pelas oligarquias. Primeiro foi uma oligarquia militar, matou muita gente ali no começo. Floriano Peixoto fez massacre, degola de vários antirrepublicanos e revoltas locais. Depois, você teve uma sequência de presidentes vinculadas às oligarquias, ou da pecuária ou da agricultura. Isso durou mais 30 anos. Então, foram de 1889 até 1930, mais até de 30 anos, né? 40 anos aí de duração. Você teve aí oligarquias no poder do Brasil. Isso definiu todo o jogo político indo adiante, que não mudou nada. Até aí veio Vargas, querendo romper com essas oligarquias. Vamos romper. E ele também era outra oligarquia. Ele introduziu outras oligarquias no poder. E ficou nessa, assim, de troca de mão de oligarquia daqui, oligarquia daqui. Eles que ficam ali disputando o poder político e o Brasil fica a ver navios. O Brasil brasileiro, a poupança do brasileiro, a estabilidade, o bem-estar do brasileiro, tudo isso fica secundário. E a gente deixa de ter liderança mundial. Essa que é a verdade, como país, como proposta civilizatória, como cidadão, como economia. A gente passa a ser um país liderado e não ser um país líder. Isso é nítido, essa leitura. Então, se hoje nós somos atrasados, é por causa disso. É por causa desse movimento que houve, uma tentativa patética e mentirosa de criar um modelo melhor. Nós já tínhamos um modelo bom. Nós já tínhamos aquilo que dava estabilidade, representatividade, liberdade de imprensa. O judiciário era independente. Havia toda sorte de freios e contrapesos para estabilizar e não deixar tirar, tiranizar a população brasileira. Então, até mesmo a questão da Lei Áurea foi até feita pelo Partido Conservador. Foi o Partido Conservador o grande propulsionador do ativismo abolicionista. Então, você veja que ali já existia um debate político muito saudável. Quando entram as oligarquias no poder com a República, o debate político para. Você fica ali com a discussão de como é que vamos dominar, como mais vamos dominar e o que mais nós temos que dominar. Então, essa é que tem sido a tendência. Aí você vê o Estado inchando, a tributação inchando, a arrecadação tributária subindo, subindo, subindo. A burocracia crescendo e crescendo. E esses aí que dominam a coisa pública, a máquina pública, só se beneficiando disso. Essa é que tem sido a história. Então, a população ficou a ver navios disso e o brasileiro ficou secundário.